E aí para dar a sensação de que a gente tá lábios mais grossos né E aí a gente aplica o taupe E aí e meio aqui no meio E aí a gente espera ele secar não espera ele secar aí vou usar um brilhinho daqui e agora o que a gente faz batom no sujar o dente vocês sabem a gente faz assim ó a gente enrola pedaço papel no dedo e faz assim ó e isso aqui é sujar o seu dente e você direito é quase tudo nessa eu mais e agora não suja mais meu dente e agora que ele deu uma secadinha eu vou colocar o meu gloss esse aqui é o que eu vou colocar o número 5 da Kiko número 5 e fazer assim para não sujar meu meu pincel e aqui lindo